Música Uma central de atendimento vai funcionar em regime de plantão das 8 da manhã às 8 horas da noite neste fim de semana e também no feriado de finados para tirar dúvidas sobre a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses alunos estão correndo contra o tempo. É que nos dias 5 e 6 de novembro eles vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a concentração por aqui é indispensável. Mas na reta final é comum aparecerem dúvidas, não só quanto ao conteúdo, mas também sobre a realização da prova. A questão do local de prova. As dúvidas em relação à marcação do gabarito, qual caneta levar. O horário de entrada, o horário dos fechamentos dos portões. Essas e outras dúvidas em relação à prova podem ser tiradas pelo telefone. O Ministério da Educação disponibilizou uma central de atendimento que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Basta o candidato ligar de um telefone fixo para o 0800-616161. Bem-vindo à central de atendimento do Ministério da Educação. Esse ano, o Enem será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. Mais de 8 milhões e 600 mil candidatos farão a prova. É a edição com o segundo maior número de inscrições confirmadas. Além do telefone 0800-616161 que vimos aí na reportagem, o aluno também pode acessar o site Hora do Enem. Lá estão disponíveis dicas sobre o conteúdo das provas do Enem com videoaulas e simulados. Quase 46 bilhões de reais já foram arrecadados pelo governo com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Isso significa que mais de 152 bilhões de reais foram regularizados. E atenção, o prazo para ficar em dia com a Receita Federal está acabando. Segunda-feira, dia 31 de outubro, é o último dia para regularizar bens de origem lícita que estavam fora do país, mas não haviam sido declarados à Receita Federal. Podem participar pessoas que moravam no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinham recursos no exterior antes dessa data. Para aderir ao regime, o contribuinte deve apresentar a declaração e pagar o valor integral do imposto e da multa. Podem ser regularizados bens como depósitos, cotas de fundos de investimentos, ações e outros instrumentos financeiros, apólices de seguro, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, imóveis e veículos. Não podem ser declaradas joias, obras de arte e antiguidades. O contribuinte não responderá criminalmente pelo envio dos recursos ao exterior, mas não é permitido regularizar bens originados de crimes de corrupção e tráfico de drogas. A partir do ano que vem, essas pessoas, se não promover a regularização neste momento, estarão sujeitas à fiscalização da Receita Federal com uma multa gravada em 150%, bastante onerosa, e mais ainda, uma representação para fins criminais junto ao Ministério Público Federal. Para outras informações, basta acessar o site da Receita Federal. A Receita também tem na página da internet perguntas e respostas sobre quem tiver dúvidas sobre o tema. Ou melhor, para quem tiver dúvidas sobre o tema. As despesas do governo federal estão em queda. De janeiro a setembro deste ano, os gastos reduziram 12% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro deste ano, as ações do governo para reduzir despesas resultaram em uma economia de mais de R$ 2 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. Segundo o governo, a maior redução foi registrada nos gastos com material de consumo, queda de mais de 27%. Também houve economia nos gastos com comunicação e processamento de dados, serviço de apoio, aluguel e conservação de imóveis, diárias e passagens, energia elétrica e água. Essa redução de despesas continuará sendo uma das prioridades do Ministério do Planejamento. Nós continuamos desenvolvendo uma série de produtos para auxiliar os órgãos na redução dessas despesas, criando novos modelos de contratação. O ministro destacou também a economia com a revisão de benefícios sociais, como o auxílio doença, pago pelo INSS. Cerca de 10 mil benefícios já foram revisados. Desse total, 8 mil foram cortados, porque a pessoa não apresentava incapacidade para o trabalho. Nós estimamos que, até o final do processo, esse número deve cair um pouco, mas ele deve se situar em torno de 50% de uma despesa estimada em aproximadamente R$ 13 bilhões. Ou seja, nós estamos prevendo que será possível, apenas com esse processo de verificação do auxílio doença, ter uma redução em torno de R$ 6, 7 bilhões na despesa pública. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde, ou melhor, às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.